O que é a solene consagração de Arão e seus filhos para o ofício sacerdotal? Este capítulo nos fala sobre a solene consagração de Arão e seus filhos para o ofício sacerdotal. A primeira qualificação para o sacerdócio era pertencer à descendência de Arão. Alguém que não pudesse comprovar legalmente que pertencia à descendência de Arão, de fato não poderia exercer o ofício sacerdotal. A segunda qualificação dizia respeito à integridade física. Qualquer deformidade ou ferimento era suficiente para impedir um filho de Arão de se aproximar do altar e até mesmo de entrar no santuário. O sacerdote deveria ser, além disso, livre de qualquer impureza cerimonial e abster-se de vinho e bebida forte. A função especial dos sacerdotes era aproximar-se de Deus em favor do povo. Deveriam mediar entre o Deus santo e o povo pecador. Portanto, eles mesmos deveriam ser santos. A questão da santidade é repetidamente enfatizada na descrição da obra sacerdotal. O sumo sacerdote, em que se centrava o sacerdócio, é chamado de o santo do Senhor. Na lâmina de ouro puro, atada à mitra, estavam escritas as seguintes palavras, santidade ao Senhor. Antes, porém, que o sacerdote e seus filhos pudessem iniciar a ministração no santuário, e eles eram solenemente separados para esta tarefa especial. Arão devia ser ungido com o óleo santo. E seus filhos deveriam aspergir o óleo na porta da tenda da congregação, onde ocorria a inauguração. O caráter da separação dos sacerdotes é indicado pela palavra hebreia traduzida como consagração, que vem da raiz de uma palavra que significa encher. Onde, em nossa versão, está escrito, você será consagrado, verso 33, o texto hebraico literalmente diz, suas mãos estarão cheias. No verso 27, Moisés tomou a oferta movida e encheu as mãos de Arão e seus filhos, para que, por sua vez, eles apresentassem isso perante o Senhor. As mãos cheias simbolizam que a vida do sacerdote tinha que estar vazia de tudo, exceto das coisas sagradas. Ele não deveria ter propriedade nem se sustentar. Ele viveria pelo trabalho no tabernáculo, pelo serviço no tabernáculo, e sua existência seria exclusivamente dedicada ao serviço de Deus e Israel. Esta é uma maneira gráfica de dizer que o sacerdote deve cuidar apenas das coisas de Deus. Nosso santo Deus, amigos, merece líderes plenamente dedicados, totalmente consagrados. Que Deus abençoe você em suas atividades no dia de hoje.